Eu vou te mostrar nesse vídeo que é possível criar uma pintura através de uma foto com somente um clique. Mas antes disso, eu já peço que você se inscreva e que venha conhecer o meu canal de Print On Demand, Neofile, como ganhar dinheiro na internet, vendendo suas artes em sites como Redbubble e outras plataformas. Bom, vocês vão pesquisar no Google Instapainting. Vai aparecer essa pesquisa aqui, mas não cliquem no primeiro link, porque o primeiro link vai te levar para uma página de venda deles. Na verdade é uma plataforma que usa através de inteligência artificial e converte a sua foto em uma pintura. Só que você tem que pagar eles para ter esses projetos, essas imagens como quadros. Esse é o intuito da ferramenta, mas eu vou te ensinar como usá-la de graça e de maneira legal. Então, vocês clicando em Convert Photo, que está na segunda opção de pesquisa no link, vai vir para essa página aqui. Vocês vão clicar em Upload Foto. Espera abrir meus arquivos. Eu escolhi esse Pitbull aqui que eu peguei no Pixabay. Pixabay é uma plataforma muito interessante para você baixar imagens e vetores de graça, sem direitos autorais. Eu peguei essa foto desse Pitbull. Para você baixar em máxima qualidade, você vai ter que se cadastrar, ter uma conta no site. Mas isso é questão de alguns minutos que você cria a sua conta e é muito tranquilo. Eu peguei uma foto nesse formato, mas vocês podem editar depois. Porque eu acho que se encaixa melhor em uma camisa. Então vamos lá. Aqui temos a nossa foto já carregada. Eu vou dar um zoom, vou tirar aqui um pouco de zoom da página para a gente ver tudo. Aqui em cima nós temos todos os efeitos. No caso, os filtros que transformarão sua imagem em uma pintura. Vou clicar em um desses aqui para fazer um exemplo aqui para vocês. E aqui no canto direito você tem uma descrição sobre qual é esse estilo. Aqui temos foto realística, orange outline. E tem um pouco da história por trás desse estilo artístico que o filtro vai converter. Aqui em cima nós temos essa barra de 0 a 100%. Que no caso é como vai ser produzido e a intensidade desse filtro na sua foto. Bom, pelo visto deu erro nesse. Então vamos ver nesse aqui. Tem uns que são mais rápidos do que o outro, mas isso é normal. Vou clicar nesse mist world. E aqui já aparece aqui aplicando o filtro. Dinamismo of Cyclists, que é o nome do filtro. E aqui tem o artista que pinta ele na vida real. E aqui a descrição. Óleo em Canva. Vamos esperar carregar. Esses aqui são os exemplos de imagens que foram usados nesse filtro. Não sei por que, por algum motivo, está indo bem devagar aqui. Caso dê erro como eu mandei nesse, vamos clicar em Start Over, que é recomeçar. Vamos usar novamente. Essa foto aqui da primeira página é bem tendenciosa, mas isso é coisa deles mesmo. Vamos usar até aqui uma foto do Warren Buffett. Vou botar aqui em 100. Quero que aplique o filtro 100%. Vou botar esse aqui, Flower Market. Esperar aplicar o filtro. Esse tipo de estampa vende bastante fácil em plataformas como Redbubble, enfim, Print Online. Porque aí aqui você pode pegar imagens de animais, de lugares, imagens livres de direto autoral. Transformá-las em pintura para você vender como camisas, quadros. Vou dar uma pausa para ver. Só enquanto carrega. Bom, voltei e aqui o filtro foi aplicado. Por algum motivo, o meu OBS, quando está ligado, interrompe a conexão de dados. Esse é um exemplo que fica muito legal em uma camisa. Agora eu vou ensinar para vocês como passar ele para o tamanho de arquivo necessário para fazer o upload em certas plataformas. Aqui eu vou clicar com o botão direito e vou apenas copiar a imagem. Ou então vou salvar como. Vou clicar em salvar como. Vou botar aqui em... Não, vou botar em meus downloads mesmo. E vou aqui para Zezo Design Tool. Eu falei dessa plataforma, dessa ferramenta no meu último vídeo. Que é uma alternativa de graça para o Canva. Então a gente vai fazer o upload da imagem. Eu já selecionei aqui o tamanho do documento. E deixei o documento em 4.500 para 5.400. Que é um tamanho bem legal. Eu só vou aumentar aqui. E alinhar com a tela. E vou simplesmente clicar em download. E eu vou ter a minha estampa feita. Eu vou pausar o vídeo novamente. E vou voltar já. No processo de upload de Redbubble. Eu vou mostrar para vocês nos produtos. Bom, e esse é o produto final. Eu não vou mostrar todos os produtos. Porque eu só postei essa listagem aqui. Para mostrar para vocês um exemplo na camisa. Mas em breve eu vou organizar essa listagem em share trim. E vou deixar aqui na descrição. Se você gostou desse tipo de conteúdo. Eu já peço que se inscreva. E se você gostou tanto assim. Me retribua com o like. Ou se inscreva. Que isso vai ser muito importante para mim. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. E essa é a camisa final. Até o próximo vídeo. Obrigado por sua view. E aí Tchau. 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 Tchau.